Olá pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todos que estão aí, sejam bem-vindos à primeira aula dos aposentados, dos pensionistas aí, vou ensinar muita coisa legal, muita coisa importante aqui, teremos sorteio, sempre que vocês veem aí a aula de aposentados e pensionistas, a gente vai fazer um sorteio legal, afinal vocês merecem sim sempre um presentinho legal aqui do Super João e o hoje o presente vai ser bem legal, bem especial para vocês, deixa eu mostrar aqui para quem está chegando agora também, quem já está se inscrevendo, quem se inscreve já aparece o nome, o Carlos Emanuel acabou de se inscrever, se está assistindo aí vai poder concorrer a essa linda xícara aqui que diz assim, um café em paz não tem preço e essa xícara vai ser sorteada ao vivo hoje, daqui a pouquinho, quero agradecer também o Francisco que se inscreveu aqui e eu vou passar essa aula hoje para vocês, uma aula bem breve pessoal, 20 minutinhos, a aula com detalhes importantíssimos sobre a parte financeira, sobre os segredos que os bancos não querem que vocês saibam e eu vou fazer esse sorteio ao vivo aqui dessa xícara linda aqui, maravilhosa, que vai fazer você tomar um café em paz aí, com certeza a paz na nossa vida aí com o Senhor Jesus é muito importante, tá? Então daqui a pouquinho vou fazer ao vivo e como que vai ser esse sorteio, tá pessoal? Esse sorteio ele vai funcionar da seguinte forma, eu vou fechar os olhos depois e vou mandar vocês escrever eu no comentário e a hora que eu abrir os olhos eu vou escolher o primeiro nome que eu ver, tá? Mas depois deixa eu vamos pra aula agora, tá pessoal? Vamos aprender coisa legal, vamos passar detalhes importantes aí da sua vida financeira e depois quem ficar aqui e tiver ao vivo, tá? O sorteio vai ganhar e vou mandar pelo correio, vai chegar essa xícara aqui linda na sua casa já embaladinha, bem bonitinha. Então a aula de hoje, tá? E o que que eu vou passar primeiramente que é importante pra vocês? Eu acredito que todos vocês aí paguem taxa de conta corrente no seu banco, na sua conta. E quero saber aí quanto vocês estão pagando de taxa, se é bastante, se não é. Quero agradecer a Sara que acabou de se inscrever no canal aqui também. Gente, eu sei que vocês pagam 10, 12, 15, 20, às vezes até 50 reais de taxa e hoje eu quero ensinar vocês como não pagar essa taxa, como ter conta gratuita no banco, gente. Vamos agradecer aqui a Shelly que tá chegando aqui, a nossa aula de aposentado e pensionista. Tô começando a ensinar agora, tá? Como não pagar taxa pra ter uma conta no banco, tá? Se você fizer uma conta poupança no banco, que ela é uma conta totalmente gratuita, você não paga taxa, você não paga nenhum tipo de tarifa mensal, gente. Olha que legal essa dica aí. Você, às vezes, tá pagando 30, às vezes tá pagando 50 reais, que é um dinheiro que vai fora e muitas vezes você consegue trocar, pedir uma conta poupança e você não paga nada de taxa, tá? Bem legal essa informação. E outra coisa, se você acha que você tá pagando muito caro, olha, João, eu tô pagando 40, eu tô pagando 50 reais de taxa, você pode ligar no seu banco, tá? Ligar no seu banco e diz, ó, eu tô com uma taxa muito alta, eu vou trocar de banco, eu quero saber se você pode aí baixar essa taxa ou me isentar ou não cobrar essa taxa aí porque eu tô, eu sou aposentado, eu tô ganhando pouco e eu quero um desconto nessa taxa aí. Com certeza o banco vai te ajudar porque o banco não quer perder cliente. Então você faz a ligação lá, ó, eu tô trocando de banco, tá? Eu vou receber em outro banco porque essa taxa tá muito cara. Faça essa negociação com o banco que você vai ver quanto de dinheiro você vai economizar aí em pouco tempo e eu sei que não é pouco aí, tem bancos que cobram taxas bem altas. Essa foi a primeira dica da aula de hoje, tá? E como eu já falei, quem tá chegando hoje tem sorteio aqui, tá? O sorteio vai ser ao vivo, tá? Da caneca que eu mostrei agora há pouco aqui pra vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho agora também sobre uma coisa que é bem tenebrosa aí na vida de vocês. Muitas pessoas têm medo e acham que o que eu vou falar agora é só desvantagem, que é sobre o cartão de crédito, tá? Que é novidade agora esse aumento de margem do cartão. O pessoal não sabe como funciona o cartão de crédito, então eu vou ensinar vocês nessa aula de aposentado de vocês como usar esse cartão com mais segurança pra não ter problema, pra não pagar muito juro, como que funciona realmente o cartão de crédito, tá? O pessoal agora tem que saber que quando tira um dinheiro do cartão de crédito, essa dívida que você tá fazendo, ela pode ir até 84 meses, tá? E cada vez que abre um limite novo, se você vai lá e saca dinheiro de novo desse cartão, ou você abre o limite e você lá faz uma compra, você tá prorrogando o final da sua dívida. Então você vai pagar um tempão e se torna aquela bola de neve, aquela dívida infinita. Afinal, tem várias pessoas aqui, né, que estão assistindo aqui também, estão dizendo, João, mas eu nunca recebi esse cartão. Isso que eu queria ensinar a vocês também, porque muitas vezes você fez um empréstimo e aonde você fez, a pessoa nem sequer ao menos te disse que era um empréstimo através do cartão, mas mesmo que você não tenha o cartão, você pode ter tirado um dinheiro através desse cartão. João, e como que faz pra quitar esse cartão? Como que a gente tem acompanhamento dessa dívida? Isso que é o importante, a dica fundamental. Se você que tá pagando aí o RMC, que significa a reserva de margem consignável do cartão, que tá lá no seu detalhamento, esse RMC, ele é o cartão de crédito, tá? É isso que é o cartão de crédito, mesmo que você não tenha o cartãozinho. Se você precisa fazer compras, você quer fazer compras, você deve ligar no 0800 desse banco e pedir o cartão pra você fazer compras também, só que se você não tiver limite, você não pode comprar, mas tem que saber que cada vez que você comprar, cada vez que você fizer um saque aumenta o tempo da sua dívida. João, mas como que eu faço compras, como que eu não aumento a minha dívida fazendo compras? Olha que legal esse exemplo, presta bem atenção aqui, tá? Se você tem um cartão de crédito aposentado, você faz uma compra de R$50, digamos de R$100, fica mais fácil explicar. Você foi no mercado, você comprou lá um saquinho de moranguinho, igual esse aqui que eu comprei hoje, olha que bonitinho os moranguinhos, são bem grandão e tão lindos esses morangos. Você comprou, pagou R$100, tá? No outro mês, vai descontar da sua fatura se você recebe um salário 5%, tá? Que é o RMC, vai descontar R$52. O saldo disso aí, que são os R$48, em cima desses R$48, você vai pagar juros. Então, se você fez uma compra, no outro mês você tem que ir lá e quitar esse saldo, tá? Porque se você não quitar, a tua dívida vai cada vez correr juros em cima desse saldo, tá, pessoal? Quero agradecer o José, que chegou aqui e já se inscreveu. Lembrando que a gente vai ter um sorteio aqui ao vivo, não sai dessa aula aí. Tem muita coisa legal aqui, que é um segredo, que os bancos não querem contar, porque você sabe, né, gente? O banco quer ganhar juros, quer ganhar dinheiro em cima de vocês e eu tô aqui nessas aulas. Sempre que eu vim aqui, eu vou dar um sorteio, um brindezinho legal pra você que tá assistindo, pra você que tá aprendendo aqui com o Superjom, essas dicas aí, que com certeza vai fazer a diferença, tá? Olha só, a Tereza Cristina falou, a minha conta é poupança, o meu benefício entra lá. Que legal, gente, ó. Se você recebe o seu benefício em conta poupança, você não paga a taxa e o banco não faz questão que você receba na conta poupança. Você pode saber que ele já pega e já faz uma conta corrente, já quer te dar limite e vai te cobrar a taxa. Se você pedir a conta poupança, tá, você realmente não vai pagar a taxa, tá? Quero ler um comentário aqui, ó, da Flively Spider, tá? Ela falou aqui, ó, João, a Jéssica e a Juliana estão te criticando e falando mal do quarteto e você disse que você concorda com ela. Eu disse que eu mandei um abraço, disse que eu desejo que Deus ilumine a vida delas, porque aqui vocês nunca vão me ver agredindo ou falando mal das pessoas. Então, quero mandar um abraço de coração pra essas pessoas, né, que tão falando ali esses detalhes de mim, que eu vou fazer o meu trabalho e sempre ajudar vocês que estão aqui assistindo. E vamos focar aqui na aula que tem mais dica legal. Olha só, gente, quero falar sobre o seguro de vida pro aposentado e pro pensionista. Eu sei que tem muita gente que tem esse problema aí e eu quero falar esse detalhe. Quero mandar um abraço pro Carlos Dias que acabou de se inscrever aqui no canal e quem se inscreve aqui no canal significa que tá junto de coração. O seguro de vida, gente, tá? Eu quero que vocês saibam que ninguém pode obrigar o aposentado ou pensionista a fazer seguro de vida, porque muitas vezes você vai lá pra fazer um empréstimo, ah, mas tem que fazer um seguro de vida, você tem que fazer um título de capitalização, gente, não pode. Isso é proibido por lei, isso é chamado de venda casada. Então, atenção, tá? Passe essa informação, compartilhe esse vídeo aí depois dessa aula pra seus amigos aí, o seu grupo da família, pra eles saberem desses detalhes importantes que eu tô passando aqui, tá? E só relembrando que vai ter o sorteio daqui a pouquinho da xícara e da caneca que vai ser enviada pelo correio na sua casa, tá? Quero responder uma pergunta aqui, a Gabin FF. Tenho cartão, mas não tenho mais margem e tô na mão de agiota, tá? E realmente, gente, tem vários bancos que já liberaram limites, tá? Quem são esses bancos que lá já liberaram limites novos? É o Banco BMG, o Banco Pan-Americano, tem o Banco OLE, que já liberou também, tá? Tem vários bancos que já liberaram esses saques, que é um limitezinho às vezes baixo, às vezes um pouquinho maior, mas lembrem, gente, ninguém é obrigado a fazer esse saque complementar. Quando você sacar a tua dívida, a dívida vai lá pro final e ela leva 84 meses pra acabar. Então tem que sacar dinheiro quem tem necessidade, mas tem que saber que vai prolongar a dívida. Eu falei agora há pouco do seguro de vida, tá? Às vezes é seguro de vida, às vezes é consórcio que tá incluso junto no seu contrato, isso não pode. Então quando eles oferecer pra você não assinar o contrato, você fala, não, eu quero fazer um empréstimo, mas eu não quero nada de seguro de vida. Se você não quiser, lógico, se você quiser o seguro de vida é importante na parte do cartão por quê, tá? Por que que é importante? Só responder uma pergunta aqui. João, a minha mãe, ela faleceu faz seis meses e pagava, deixa eu ver aqui, e pagava, deixa eu ver aqui, e pagava um seguro. Me oriente, por favor, obrigado. Já vou entrar nesse detalhe aí, tá? Dessas pessoas que estão pedindo o seguro, que é bem importante você saber. Quando você faz um empréstimo consignado e principalmente do cartão de crédito ou consignado normal, se a pessoa falece, tá? A dívida, ela entre aspas terminaria, mas se a pessoa depois, se entrar em dívida ativa, a pessoa tiver bens no nome, o banco pode cobrar de vocês. Então por isso, entre aspas, dependendo do valor do seguro, vale a pena você fazer, tá? O seguro de vida, às vezes quando a pessoa tá numa idade mais avançada, vale a pena se o seguro for baratinho e se ele garantir que a sua família não vai pagar a dívida depois. Olha que interessante isso aí, muita gente não sabe, né? Porque às vezes a pessoa falece e depois você vai tentar transferir um bem, uma casa, alguma coisa, e tá em dívida ativa, não consegue transferir e tem que acabar pagando essa dívida. Mas gente, só precisa pagar depois que está ajuizado, depois que já tá na justiça. Então não precisam entrar em pânico aí, que é só um tempão depois que tá na justiça e que entra em dívida ativa. Então depois que transferir os bens, não tem mais esse problema. O seguro de vida é interessante no cartão de crédito e eu vi ali que o pessoal comentou de como fazer pra acionar esse cartão aí. Se a pessoa faleceu, tive um empréstimo, tem que acionar o quanto antes porque o seguro tem um período, tá? Um período pra ser acionado. Se eu não me engano, é um período bem curto já, né? Já pra escapar, né? Pra não ter direito depois de pedir. Então faleceu, quando a pessoa falece, quando o seu ente querido falece, apesar daquele que fica realmente aquela dor grande, tem que ir atrás de seguro de vida, porque são valores altíssimos que muitos seguros de vida pagam. Então é importante que vocês, depois que falece uma pessoa, ó, indica pro seu vizinho, pro seu conhecido que teve alguém que perdeu, vai lá no banco, vê se ele não tinha algum seguro de vida, alguma coisa que pode trazer um benefício que é um alto valor, ou pode pelo menos cobrir as custas de funeral ou as dívidas que ele deixou em aberto. Então, realmente isso que é importante você saber sobre o seguro de vida, tá? Eu falei agora há pouco pra ter conta gratuita nos bancos também, tá? Falei sobre o perigo da dívida infinita e daqui a pouquinho vou fazer o sorteio, gente. Então, fica aqui ao vivo, gente, que daqui a pouquinho tem um sorteio. Eu vou mostrar aqui pra quem chegou agora, que tá aqui nessa aula, todas as aulas que você vier aqui do Super João, vai ter um sorteio, gente, dessa linda xícara aqui, que vai fazer você tomar um café em paz e um café em paz não tem preço. Daqui a pouquinho é, daqui a pouquinho é o sorteio. Já vou avisar que vai ser ao vivo aqui, eu já vou falar, quem ganhar já vou falar ao vivo aqui e quem tiver escrito aqui também vai ter sempre vantagens, tá? Deixa eu falar uma outra parte interessante aqui, que muitos não sabem, que tem alguns cartões de crédito que vão começar na semana que vem e eu vou fazer uma live aqui explicando, eles vão trazer um benefício bem grande pro aposentado e pro pensionista, tá? Eu fiquei sabendo, tava numa reunião com um grande banco, tá? Com dois grandes bancos que vão trazer vantagens pra quem tem cartão de crédito aposentado. Olha que interessante isso aí, tá? Além das pessoas que precisarem fazer o saque, eu já expliquei que renova o tempo, tá? Renova o tempo, vocês vão ter vantagem. Escuta bem essa notícia aqui. Vocês vão ter direito, tá? A R$150,00 de remédio genérico todos os meses. Você tem noção disso, gente? Olha a notícia que eu tô dando, gente. Por favor, me ajuda a compartilhar essa notícia. Tem alguns bancos que tem cartão de crédito, tá? Que vão dar o benefício pros aposentados de R$150,00 de remédios genéricos em algumas farmácias, tá? Talvez não seja em todas as cidades, vão dar pros aposentados R$150,00 todos os meses de remédio genérico. Então, compartilha esse vídeo agora aqui pra me ajudar. Escreve aqui quem tá compartilhando essa aula daqui agora, porque todos vão ter que saber dessa novidade aí, tá? E esses bancos, além desses R$150,00 em remédios genéricos, eles vão fazer um sorteio de R$2.000,00 todos os meses, tá? Pra aposentado e pra pensionista. Então, eles já vão colocar a relação das farmácias, dos lugares, tá? Que vão ter esse direito aí, das pessoas que vão ter esse direito. E eu vou noticiar aqui na semana que vem também quais vão ser esses bancos, quais vão ser esses cartão de crédito. Por isso, gente, que é importante você estar aqui, tá? Quero mandar um abraço pra quem tá chegando essa aula daqui. Eu tô explicando muita coisa legal. E daqui a pouquinho, gente, eu sorteio dessa xícara aqui. Quem tá compartilhando, escreve aqui no comentário, compartilha, que eu quero saber quem tá me ajudando a repassar esse conhecimento pras outras pessoas aí. Tá? Então tá, pessoal. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu preciso falar também, gente. Quero mandar um abraço pra Célia Andrade, que já compartilhou aqui também, que sempre tá nas nossas lives aqui. A Rosana e Monteiro, que é muito querida, minha amiga, sempre tá aqui. Pra Eliane, administrador de meus grupos. E eu vou passar uma outra notícia interessante aqui, tá? Um abraço antes aí pra Carmelita, que também compartilhou. Quem teve problema aí, tá? Que não pôde sacar dinheiro no cartão de crédito, que diz assim, política interna. O que que é isso, gente? Política interna. Os bancos não dão esse motivo, só dizem que é política interna. Eu sei que várias pessoas que estão aqui assistindo não puderam sacar dinheiro porque deu esse problema de política interna. Eu vou explicar como resolver esse problema, tá? E o que que é isso, tá? Quero mandar um abraço pra Janete Perdigão, que escreveu, que compartilhou. Pra Silvana, que também compartilhou. Pra Giva Neide, tá? Pra Célia Andrade. Um boa noite pra Elisabete Oliveira, tá? Pro Antônio, que chegou agora também. Um boa noite. Essa questão da política interna do cartão é quando o banco tem uma política dentro dele que impede que a pessoa tenha mais negociações. Mas por que isso? Quando você teve algum problema com esse banco, você fez uma reclamação, você fez uma ação contra esse banco, ou o que acontece às vezes do INSS não descontar uma parcela do seu cartão, você fica com essa política interna. Às vezes é bem fácil de você resolver. Às vezes é só você ligar no 0800, tá? Você pede o que que é esse problema que tá dando política interna, ele vai dizer, ó, você tá devendo aqui R$48. Aí às vezes você paga e você tem um limite bem maior pra você sacar em dinheiro. Então você consegue resolver esse problema de política interna. Outra maneira, tá? Que é a maneira mais séria de resolver política interna, tá? A maneira mais séria de resolver essa política interna é só quitando esse cartão de crédito, tá? E fazendo esse cartão de crédito em outro banco. Porque às vezes o banco nega de todo jeito e o único jeito, gente, de fazer é quitar o cartão e fazer em outro banco. O pessoal pediu pra mim mostrar a caneca que vai ser sorteada, ó, é um café em paz não tem preço. Daqui a pouquinho, tá? Eu vou liberar o sorteio e eu vou dizer assim, ó, escreve eu no comentário, eu vou fechar os olhos na hora que abrir os olhos, eu vou ler o nome e é o nome da pessoa que vai ganhar. Daqui a pouquinho, tá, gente? Eu vou agradecer o pessoal que tá compartilhando, tá? Eu tô usando o meu conhecimento, tá? Pra fazer vocês economizar dinheiro nessas aulas e toda aula que eu fizer aqui eu vou trazer um brinde muito legal pra vocês, tá? Vou trazer cuia de chimarrão, vou sortear erva de chimarrão, muita coisa legal vai vir aqui do canal além de ensinar a vocês, tá? Usando o meu conhecimento. Eu vou falar também pra vocês o que a gente esqueceu de colocar aqui. Deixa eu só ver que eu tinha colocado aqui. Ah, sobre o seguro de vida, quem tem o seguro de vida também incluso no cartão de crédito. Olha que importante isso aí. Se a pessoa tem um seguro de vida incluso no cartão de crédito, quando a pessoa falece, o banco devolve uma parte da dívida que você já pagou. Isso sobre o seguro de vida, tá? Daqui a pouquinho vai valer o sorteio, não precisa dizer eu ainda, é daqui a pouquinho, tá, gente? Calma aí, que daqui a pouquinho eu vou dizer que tá valendo, vocês vão escrever eu e eu vou ler o comentário. Deixa eu falar sobre essa questão do seguro aí de vida, tá? Quem tiver, tá? O seguro de vida incluso no seu cartão e quem não tiver pode fazer também, a partir da semana que vem isso vai estar valendo, porque se cada pessoa falece, tá? O banco devolve uma parte do dinheiro na conta dos familiares. Olha que interessante isso aí. O Cláudio, quero mandar um abraço pra ele, acabou de se inscrever aqui no canal, tá? E quero agradecer todas as pessoas que estão ao vivo aqui, que estão curiosas também, querem saber quem vai ganhar essa caneca no dia de hoje também, tá? Vamos lá. Outra dica aqui que eu dei hoje sobre o seguro de vida, semana que vem eu vou falar pra vocês, na terça-feira provavelmente, e deixa eu falar uma notícia bem importante aqui, o pessoal ficou esperando sobre a margem dos 5%, deixa eu entrar uma notícia rápida nessa aula de hoje sobre a margem. O INSS não confirmou a reunião essa semana, tá? Não confirmou essa semana aí, então na segunda-feira vai estar aqui no canal, tá? O presidente da FEBRABAN, que é dos bancos, gente, é um cara muito importante e a cobra vai fumar sobre os 5%, tá, gente? Então a gente vai ter novidades segunda-feira aqui no canal, sem falta da margem dos 5%, que eu vi que muita gente tava perguntando aqui, tá? Quero ver se alguém tem alguma dúvida, que eu vou responder algumas perguntas antes de eu encerrar essa live aqui, e já vamos fazer o sorteio aqui da caneca pra você tomar um café em paz, que com certeza não tem preço. Eu vou responder umas perguntinhas e daqui a pouquinho vai estar valendo o sorteio, eu vou mandar essa caneca, gente, na sua casa pelo correio, porque vocês merecem sim esses presentes maravilhosos, e cada aula que tiver aqui vai estar valendo o sorteio. Quero saber se alguém tem alguma pergunta aqui, tá? Pro Superjô, ó, perguntaram aqui, cadê o benefício surpresa? O benefício surpresa, gente, amanhã é sábado, amanhã é dia 8, tá? E eu vou fazer uma live exclusiva do benefício surpresa, porque você sabe que quem tá inscrito aqui no canal vai receber o benefício surpresa na segunda-feira já, tá? E vocês sabem que segunda-feira o bicho vai pegar de qualquer jeito, porque vai estar valendo o benefício surpresa aqui da João Financeira. Quero mandar um abraço pra Izu, Izu Bissolar aí, que acabou de se inscrever no canal, tá? Segunda-feira é dia 10, e é o anúncio, gente. Chama todo mundo aqui pro canal que vai estar valendo o benefício surpresa da João Financeira, que vai valer pra aposentado, pra pensionista, e eu vou falar amanhã aqui no canal sobre o benefício surpresa, tá? Sobre o benefício surpresa amanhã, e segunda-feira vai estar valendo. Gente, tá? Quero agradecer todas as pessoas que estavam aqui nessa aula, que compartilharam, tá? Todo mundo. O Antônio Jorge tá aqui também, e agora, gente, eu vou fazer o sorteio, tá? Deixa eu explicar como é que vai ser. Você vai falar eu aqui no comentário, eu vou fechar os olhos agora, e quem eu escolher vai ganhar a caneca, já tá valendo. Vai escrevendo eu aí, que eu vou fechar os olhos, e a hora que eu abrir os olhos, eu vou ler o nome, e eu vou mandar pelo correio, a pessoa vai entrar em contato comigo na minha página do Facebook, vai na minha página do Facebook, tá? E chama lá o seu nome, que você vai pedir a caneca que ganhou hoje no sorteio, tá? Vou fechar os olhos, escreve eu aí, quando eu abrir, eu vou ler o nome, tá? Vou fechar os olhos, vai escrevendo eu, vai escrevendo eu, que eu vou falar, e quem ganhou foi o Debbie, deixa eu ver, Debbie Zapparoli, Debbie Zapparoli foi o primeiro nome que eu li aqui, tá? Debbie Zapparoli, eu vi que ela já tá mais vezes aqui no canal, tá? A Debbie vai entrar em contato comigo através do Facebook, tá? E nas próximas aulas eu vou fazer sorteio de mais canecas, cuia de chimarrão e erva de chimarrão, várias, vários sorteios aqui nas aulas do Super João aqui, tá, gente? Então a Debbie Zapparoli ganhou dessa vez, tá? Não foi dessa vez que você ganhou aí, mas eu vou fazer mais sorteio aqui, tá? Então, muito obrigado a quem ficou aqui até agora nessa live aí, que com certeza mais aulas virão e eu vou fazer mais sorteio. A Debbie pode entrar em comigo, entrar em contato através do nosso Facebook, é a página João Financeira, tá? Oficial lá, o Facebook. O meu muito obrigado, tá? Quem ficou aqui até agora, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Escreve pra mim aqui, gente, escreve pra mim aqui no comentário se vocês gostaram dessa aula. Escreve gostei aqui no comentário. Eu preciso saber, gente, se vocês estão gostando, tá? Se vocês estão gostando de estar comigo aqui, de estar aprendendo, de estar vindo esses ensinamentos aqui do Super João. Escreve pra mim aqui se gostou dessa aula aí, tá, pessoal? Eu sei que a Debbie foi a que ganhou esse sorteio de hoje. A Debbie ganhou, tá? Mas a próxima vez vai ser você. Então, cada aula que tiver aqui, aula do aposentado pensionista, eu vou sortear, tá? Mais brindes aqui pra vocês. Escreve, gente, escreve aqui quem gostou que eu quero saber se vocês gostaram. O meu muito, 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 muito obrigado a quem ficou aqui até agora. O pessoal gostou mesmo. Um abraço pra Janete, um abraço pra Aparecida, um abraço pro José. Parabéns pra Debbie, a palavra que gostou, a Maria gostou. O pessoal tá gostando mesmo e, gente, isso enche o meu coração de alegria de poder passar o meu conhecimento de graça pra vocês. E cada vez que tiver aula, vai vir mais presente, vai vir cuia de chimarrão, erva, vários sorteios aqui, tá, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Amanhã, gente, amanhã aqui no canal tem outro vídeo falando do benefício e surpresa, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e ilumine pra que cada vez ele faça a sua vida ficar melhor e mais feliz. Um abraço juntos de coração.